A vossa abordagem nunca vem no mundo do rap Pra galhar visualizações e likes no YouTube Facebook sem truques, desabafo Sou uma beca da minha roots aqui Na desabafo de uma forma origão Sem papas na língua pro, com autoestima elevada Transmito o pouco do conhecimento que eu adquiri Aonde? Na selva de cimento Onde escrevo os direitos e a liberdade Muitos sonham ter acesso a ensinar os alimentares Na injustiça social, nosso assunto Portugal Habitual, virtuoso, a passar mal Ou não, tá livre Eu sou um rapper, principiante Não tenho um flow, impressionante As minhas trofes não são brilhantes Mas sou criativo em cada frase Sem chance Eu sou um rapper, principiante Não tenho um flow, impressionante As minhas trofes não são brilhantes Mas sou criativo em cada frase Sem chance Pup-pup Pup-pup Oh, não V Abraão V abraão Obrigada.